Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Vamos começar o ano falando de desgraça? Falando de tragédia? Falando de coisa ruim? Porque, afinal de contas, tapar o sol com a peneira não faz grande diferença agora, né? Não vai fazer com que as pessoas que morreram voltem à vida. Não vai fazer com que o filho da puta que fez a cagada reviva e possa pagar pelo crime que cometeu, certo? Bom, todo mundo, quase todo mundo, obviamente, já sabe da desgraça, da tragédia que aconteceu em Campinas, na virada do ano, de 2016 para 2017, né? Um cidadão pulou o muro armado de uma casa, né, durante uma festa de Réveillon, e assassinou sangue frio 11 pessoas, sendo uma delas o seu filho de 9 anos de idade. Feriu várias outras pessoas e depois, uff, se matou. O covardão deixou duas cartas relatando esse crime antes de se matar, de fato. Não lembro se eram duas cartas, ou se eram conversas de WhatsApp, ou se eram áudios, enfim, não importa. Mas o cara deixou registro disso tudo, né? Já havia um boletim de ocorrência contra esse mesmo cidadão, onde ele, teoricamente, já teria abusado desse filho de 9 anos anteriormente, por isso não podia se aproximar da família, né? Ele alega na carta que ele estava sendo afastado do filho, que a mulher era uma megera, não sei o que, como todo covardão, frouxo, bunda mole, machistinha da mamãe, se vitimiza quando não é alguma merda, né? Quando faz alguma cagada e daí tem que se afastar da família. Mas a questão é que esse vídeo vai ser curto e grosso, entendeu? Eu não vou perder muito tempo falando sobre agendas ideológicas, sabe? Cada ideologia, ou cada grupo ideológico, ou grupo político, a porra que seja, meu irmão, que faça a sua interpretação acerca disso. Mas, por outro lado, existe uma coisa que, no meu ver, no meu ponto de vista, é comum a todas as pessoas, independente das suas ideologias, ou pelo menos deveria ser comum. Este crime é um crime hediondo, esse crime não tem justificativa, isso não se justifica, sabe? Não importa no que você acredita, meu irmão, não se justifica um crime desse. E eu tenho visto muita gente justificar, né? A nossa imprensa maravilhosa, né? Na TV, a gente vê os filhos da puta, apresentador de jornal sensacionalista, falando Não, mas veja bem, porque um homem pra chegar a este ponto, porque leia a carta que ele deixou, velho, na boa, vai se fuder. Um covarde escreveu cartas, recadinhos chorosos, com um discurso, obviamente, feito por uma pessoa que já tá com a cabecinha bem mais ou menos, certo? Obviamente descontrolado, com um teor altamente machista e altamente... Qual é a palavra? Altamente fora da casinha. O cara tava completamente fora da casinha. Tá óbvio isso quando você leu o que o cara deixou escrito. O sujeito estava completamente descontrolado emocionalmente, mentalmente. Isso tá óbvio. Munido de uma pistola automática, essa mesma... Munido de uma pistola automática, esse cidadão pulou um muro de uma casa pra dentro de uma festa pra qual, obviamente, ele não foi convidado. E lá dentro, ele atirou em trocentas pessoas. Dessas trocentas pessoas, onze morreram. Dessas onze pessoas, uma delas era o seu filho de nove anos de idade, que ele dizia nas cartas que ele amava, que era a coisa mais importante do mundo, que ele estava sofrendo porque a vadia da mãe não deixava de ir a perto. Você vai mesmo justificar esse tipo de coisa? Você vai mesmo pegar uma cartinha escrita por um grandissismo de um covarde filho da puta e levar isso em consideração que ele está certo? Você acha que uma pessoa dessa está certa em algum nível, meu camarada? Portanto, meu irmão, não me venha com esse papinho de Ah, mas ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que levou ele a isso. Foda-se, meu irmão. É um crime bárbaro com vítimas fatais. Ponto. Ah, mas ele se descontrolou. Também pudera. Caralho, meu camarada. Se eu fosse sair por aí atirando em cada filho da puta que aprontou comigo, cada vez que eu me senti injustiçado, cada vez que eu me senti sacaneado, tendo razão ou não por isso, eu já estava morto, eu já estava preso. Faz um, faz muito tempo. Ah, mas ele é doente. Isso foi resultado de um transtorno mental. Mais uma vez, não importa. Não deixa de ser um crime hediondo. Onde sequer temos o autor desse mesmo crime vivo, para que se possa atestar de forma cabal se ele realmente tinha algum problema mental detectado anteriormente, se ele realmente tinha algum tipo de diagnóstico, ou para fazer um diagnóstico, ou para entender se foi uma loucura momentânea, enfim, não importa. E se de fato algum transtorno o tornava potencialmente perigoso para a sociedade, por que que no boletim de ocorrência, no momento que foi feito o boletim de ocorrência contra ele, por causa do próprio filho, assim, a polícia não pediu, a justiça não pediu um laudo médico atestando a sua saúde mental, para poder anexar esse boletim de ocorrência pré-existente. Ah, mas se a justiça e a polícia tivessem agido antes, levando em conta toda a denúncia anterior, nada disso teria acontecido. Ah, não me diga, Capitão Óbvio. Sério. Então, assim, eu repito, meu irmão, não interessa, não importa o que que levou a isso, as pessoas já estão mortas, o fato já está consumado e ele também já está morto. Mesmo que supostamente a ex-mulher fosse uma megera terrível, que o mantinha longe do filho, pobre coitado, coisa que eu duvido muito, não se justifica. Mesmo que o cara fosse doente mental, isso não se justifica. As pessoas precisam parar de achar que um criminoso, quando ele comete um crime hediondo, ele é potencialmente um pobre doente mental, não necessariamente, nem sempre, que ele tem algum distúrbio, algum desvio, é óbvio. Mas não, não é necessariamente uma pessoa doente mental, se for assim, meu irmão, então a gente vai começar a montar o quê? Vamos começar a montar hospício, instituição de saúde mental, em vez de presídio, né? É assim que funciona. Então, assim, só para finalizar, eu li supostas cartas, ou áudios, transcritos, enfim, não importa o que esse camarada deixou. Eu já vi muita gente dando like, entendeu? Compartilhando por aí, considerando correto e endossando várias coisas que ele cita, para não dizer tudo, que ele fala dentro dessa carta torpe, em outros contextos dentro da internet. Que maravilha, hein? Que ótimo. Não se trata de agenda política, ideológica, essa porra toda, entendeu? Se trata de um crime hediondo, puro e simples. Se você não enxerga dessa forma, meu irmão, você é tão degenerado, tão doente, tão podre, enquanto esse cara que cometeu esse crime depois deu um tiro na própria cabeça, se matou, para não ter que enfrentar a mão da justiça. Se você concorda que existem justificativas para esse tipo de crime e atrocidade, meu camarada, na boa. Ou você vai se internar, vai procurar um psiquiatra para cuidar dessa tua cabecinha de merda, ou se mata, igualzinho o filho da puta que fez esse monte de cagada antes que você faça alguma cagada. Por quê? Porque potencialmente você também pode fazer esse tipo de merda, beleza? Parabéns, cidadãos de bem e as suas crias insanas. Feliz 2017 para todos vocês. Feliz 2017 para todos vocês.